Há 10 anos, em janeiro de 2011, nós inaugurávamos a primeira agência Barco, batizada a agência Chico Mendes, em homenagem àquele cujo legado inspira a luta dos extrativistas contra as queimadas na floresta amazônica, promovidas por madeireiros e por pecuaristas incentivados pelo discurso de ódio do governo Bolsonaro. Em janeiro de 2021, a Caixa completa 160 anos e temos muita luta para fazer para mantermos a empresa 100% pública diante do iminente processo de privatização que está sendo promovido por seu presidente Pedro Guimarães e pelo ministro da Economia Paulo Guedes, mesmo diante do extraordinário trabalho promovido por seus empregados durante a pandemia em 2020. A luta é coletiva, cada um fazendo a sua parte. Vamos juntos manter a Caixa 100% pública e garantir uma sociedade mais justa, com igualdade e harmonia.